Opa, meu amigo, largamos, o carro afogou, a gente tem que manter a tradição de fazer e cagada aqui no meu canal. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos no Automobilista 2. Esse aqui eu tô correndo com o Automobilista 2 Beta porque eu não sei se esse conteúdo tá disponível já no no Automobilista 2 versão 0.8 alguma coisa aí, mas a Razer Studios acabou com o meu final de semana, acabou com os planos originais do meu final de semana, porque eles resolveram trazer um dos conteúdos mais legais que tinha no MS1 aqui pra esse trabalho novo deles, o Opalão 86, essa maravilha de 240 cavalos de potência, câmbio H, tração traseira e suspensão daquele jeito que faz o carro deitar na curva, do jeito que esse canal aqui gosta. A gente tá em Tarumã, como não poderia deixar de ser, uma pista que tem tudo a ver com esse tipo de carro aqui. São cinco voltinhas, cinco ou seis voltinhas. E eu nem ia gravar vídeo esse final de semana, cara, eu comprei o Final Fantasy Remake, o Final Fantasy 7 Remake, o PlayStation 4, eu ia aproveitar o final de semana pra fritar esse jogo, mas aí a Razer tá de sacanagem comigo, aí a Razer faz isso aqui e não tem jeito. Aqui tô eu de novo gravando vídeo. Porque essa maravilhinha aqui eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Isso aqui é espetacular, cara. Olha só o som que esse carro faz, a sensação que dá na hora de trocar de marcha. Olha isso, meu querido, olha isso. Isso aqui não freia nada. Olha o rodão que da hora. Os patrocínios bem tradicionais aqui. Já vi um da Avoline ali. Eu não sei se todas as pinturas são corretas, provavelmente não. Mas eu espero que muito em breve as pessoas consigam fazer skins pros carros aqui do AMS2 pra gente poder ter as pinturas clássicas dos estocões brasileiros aqui. Ai, calma. Três voltinhas em Tarumã. Pra gente poder deitar na curva aqui e abusar da suspensão. Olha que coisa linda. O carro vai saindo de traseira, aí você dá uma controladinha e ele já volta. Ele é bem na mão. Ele tem todas as características que uma banheirona aqui vai ter. Então ele vai ter a traseira bem solta. O centro de gravidade dele é bem comprometido. Não é baixo, nada. É bem alto. Então faz o carro virar na curva, perder a aderência. Porque as rodas internas ficam com pouco contato no solo. Mas aí a gente dá uma controladinha no acelerador e tudo volta pra casa. Tudo volta pra onde não deveria ter saído. Muito legal, cara. Ou deveria ter saído também, né? Porque o carro tem que ter esse molejo. Ui, volta, volta, volta. Essa curva aqui é difícil, cara. O carro vem desequilibrado porque ele vem fazendo a curva pra um lado, aí você tem que fazer pro outro. Faz aquele efeitozinho pêndulo que quando... O centro de gravidade do carro é tão alto assim deixa as coisas meio complicadas. E quando falta habilidade aqui também, né? Umas nuvezinhas eu setei mais ou menos pra fazer o mesmo tipo de clima que tava naquela corrida de interlagos que eu fiz com os sprint race. Com a diferença é que não vai chover aqui. Vai só fechar o tempo e depois ele abre de novo. Por fora aqui. Olha, eu adoro o... Os efeitos de luz e sombra dessa engine, cara. Então eu tento colocar sempre esse final de tarde. Ai! Não freia, cara. Eu tento sempre colocar esse finalzinho de tarde aqui pra gente poder visualizar essa maravilhazinha que é a qualidade gráfica desse simulador. E tá ficando leve, cara. Tá impressionante como tá ficando... Ai, não, 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 não. Eu não consigo acertar essa curva. Impressionante como... Ao passo que eles vão desenvolvendo o simulador, as coisas vão ficando mais otimizadas. Uh, aqui a gente consegue se aproximar bastante. Calma. Bora. Por fora aqui, hein. Será que vai? Não foi. Ah! Talvez faltam duas ou... Uma ou duas voltas aqui. Vou tentar passar pelo menos esse carro aqui. Tá muito gostoso de pilotar. Os carros estão muito bonitos. As modelagens não são... Nenhuma revolução. A modelagem poligonal dos carros. Nossa. Nossa, pessoal. Não acerta essa curva, cara. A modelagem poligonal dos carros não é nenhuma maravilha porque eu acho que carrega muita coisa ainda do AMS1. Mas... Tá bonito pra caramba. Tá bem integrado no simulador. A física tá sensacional. Eu toquei esse volantão aqui, ó. Essa coisa linda. Opa, ele ficou ali. Olha que ele quis que... Achou que tinha acabado a corrida. Esse volantão aqui tá lindo. Coloquei um volantão com um aro bem maior aqui pra gente poder... ter aquela imersão bonita. Que é com esse tipo de volante aqui que esses carros correm. Vai dar toda a pegada que eles precisam. Eu adoro, cara. Adoro, adoro, adoro. Adoro a sensação que esses simuladores aqui traz. Eu queria que o iRacing tivesse esse feeling aqui de simulação. De pilotagem. As coisas lá são muito mais no limite. Eu não sei se chega a ser realista. Porque tem muita gente reclamando. Muito piloto de verdade, piloto real. Reclamando que os pneus do iRacing são bem esquisitos. Eles não dão margem pra erro nenhuma. Coisa que até os carros de verdade dão. E esse aqui ele dá, cara. Ele deixa você ir deslizando na pista. A traseira vai... Vamos tentar passar. Foi. E a traseira vai saindo. Você vai corrigindo. Cara, é uma delícia. Tá sensacional esse simulador, velho. Vamos lá. Sérgio Louro venceu a corrida. Nem sei quem é. Alguém que contribuiu com pinturas aqui pro... Pro AMS2. Senhores, muito legal. Tá sensacional. Opalão 86. 240 cavalos de potência. Tração traseira. Câmbio H. Punta taco. Gritaria. E aquela suspensão linda que faz o carro apoiar totalmente na curva do jeito que eu gosto. Pra mim, esse aqui é um dos carros mais sensacionais que eu já pilotei em todos os simuladores. E aqui tá melhor do que nunca aqui no AMS2. Beleza? No mais, brigadão pela audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na Garagem do Turco. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.